O impacto das alterações climáticas torna-se cada vez mais evidente e celebridades decidiram juntar-se aos líderes mundiais na Áustria para uma cimeira anual do clima fundada por Arnold Schwarzenegger, estrela e ativista de Hollywood. Entre os oradores estava o secretário-geral da ONU, António Guterres. Deixem-me ser franco, a maior parte das promessas climáticas nacionais não são suficientemente boas. E esta não é apenas a minha opinião. A ciência e a opinião pública estão a dar às tímidas políticas climáticas uma etiqueta de fracasso gigantesca. Estamos a assistir a uma desconexão histórica e perigosa. A ciência e os cidadãos estão a exigir uma ação climática ambiciosa e transformadora. Entretanto, muitos governos estão a arrastar os pés. Schwarzenegger acusou os governos europeus de não acabarem com as importações de combustíveis fósseis russos, que segundo ele, estavam simultaneamente a acelerar as alterações climáticas e a financiar a guerra de Moscouvo na Ucrânia. Independentemente da forma como se olha para o assunto, temos sangue nas nossas mãos porque estamos a financiar a guerra. Temos de deixar de mentir a nós próprios. Neste momento, temos toda a tecnologia necessária para deixar os combustíveis fósseis no passado. Temos a obrigação moral de usar esta tecnologia. Apesar dos compromissos assumidos no âmbito do Acordo Climático de Paris, o mundo continua a apresentar aumentos globais da temperatura que vão acelerar o aquecimento global. Embora ainda haja tempo para mudar de rumo, este tempo está a esgotar-se rapidamente.